Tudo bem com vocês? Então, gente, vim mostrar pra vocês recebidos. Nossa, muito contente. Fui na Beauty Fair, recebi algumas coisas e recebi algumas outras em casa. Vou mostrar pra vocês tudo. Vamos começar pela beleza, tá bom? Olha, no espaço blog da World Comics, olha aqui o que a gente ganhou, gente. Olha aqui, ó, da Mediterrânea, olha, Luminous, creme, Livin, ó, pro cabelinho. Olha que delícia. Aqui, ó, deixa eu espirrar um pouquinho aqui. Nossa, muito cheiroso, gente, muito, muito cheiroso. Muito obrigada. Lá na World Comics também, né, que são quatro marcas que estavam lá, ó, da Joico também, ó, Joico. Olha aqui, Ouro Fluido, também pro cabelinho. Isso tudo foi lá no estande da World Comics, tá? Agora vamos para o estande, o espaço digital da Vult, que tava lindo, maravilhoso. Ó, CC Cream, ó, já deixei um vídeo, tá? É, falando, fazendo a make e usando esses produtos aqui que eu vou mostrar, ó. O CC Cream, que promete 10 benefícios. Olha que eu adorei, adorei demais usar ele. Olha aqui, o Blush Tint. Deixa eu abrir pra vocês, que é tudo lançamento isso daqui, viu, gente, que eu tô mostrando. Lançamento em primeira mão. Olha aqui. O Blush Tint. Ele tem aqui, ó, tá vendo? Uma textura bem pastosinha, né? Você pega um pouquinho, passa aqui, deixa eu pegar, né, mostrar pra vocês. Eu já mostrei no outro vídeo, mas quem não viu ainda, vai lá ver. Opa, peraí, pegar um pouquinho. Ó, e você dá batidinhas espalhando o produto. Ah, produto é ótimo. Produto. Olha aqui. Ele dá uma corzinha, assim, bem de saúde, ó. Tá vendo? Uma corzinha de pele corada. Bom. Da Vult também, olha esse batom lindo aqui. Olha a cor dele, ó. É um marrom rosado. É a cor 5. Também aqui, opa, tá dando brilho. Gotas secantes, né, pra unha. Lançamento também, ó. Parte de cuidados, ó. O que mais? Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é muito interessante, ó. Aqui um gelzinho de crescimento pra sobrancelha. Eita, tá dando... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Um gelzinho de crescimento pra sobrancelhas, tá? Ó, pincelzinho. Você vem, passa aqui na sua sobrancelha. Deixa eu passar aqui, eu já não passei. Minha sobrancelha tá sem nada. Isso. Gel de crescimento. Deixa eu ver. Tá vútil, acho que acabou. Ah, não, não acabou não, gente. Tem o que eu tô usando aqui na boca. Ó, esquecida. Ó. Ó, o We Love Tint. É um lip tint, né? Que tem de um lado a cor, tá? O meu é esse vermelho aqui. E do outro lado, o transparente, ó. Pra você passar e dar esse acabamento aqui, ó. Laqueado, esse acabamento brilhante. Ah, e uma coisa interessante aqui, viu? Desse batom. Ele tem álcool na composição. E é um elemento que ajuda seu lábio a ficar um pouco maior. Quando você passa, você sente aquele... Como se tivesse um formigamento na boca. E realmente, ó. Encheu mais aqui a boca. Com certeza, viu? Bom... Da Vult foi isso, tá? A gente tem da DNA Italy, né? Que, olha, gente, os esmaltes tão lindos. Ó. Eu fui da primeira turma, eu ganhei esse esmalte aqui, tá? Da linha Neon deles. Mas, ó. Quem foi depois, ganhou uma caixinha. Ai, que pena, né? Mas, olha, valeu muito, muito, muito. Que eu adorei também essa... Essa... Adorei também essa necessaire, assim, nessa vibe Neon, ó. Muito bonita. Ah, esqueci de mostrar. Olha que gracinha. A Vult também deu pra gente, ó. Uma necessaire na vibe Neon, ó. Rosinha. A minha foi rosa. Tinha amarelo, tinha verde. Ó, no espaço digital da Rubis, né? A gente... Rubis com a Meiles. A gente recebeu um tratamento muito maravilhoso. E veio no press kit, ó. Cílios postiço. Pincelzinho, língua de gato. Né? Bom pra aplicar base, aplicar corretivo. Esponjinhas, né? Esponjinhas muito fofinhas, siliconadas. Olha, uma delícia. Eu usei hoje pra fazer a maquiagem. Nossa, muito boa mesmo. Esse cuti-cuti aqui, ó. Essa malinha cuti-cuti. Olha que linda. Vou abrir pra vocês verem. Gente do céu, olha que coisa mais lindinha. Olha. Ai, não dá vontade de pôr nada dentro. Deixar aqui, ó. Esse cuti-cuti. Muito linda, ó. Ó a alcinha dela. Ah! E veio uma coisa aqui, ó. O que vocês acham que é isso aqui? Um batom? Não. Olha aqui, que legal, ó. É um pincel, gente. Olha que legal, ó. Um pincel. Que ideia maravilhosa. Olha aqui. Puxa, coloca aqui. Dá pra levar na bolsa. Olha que delícia de ideia. Bom. Também recebi da Salon Line. Peraí. Ai, meu Deus. Tá pesado. Olha que sacola linda. Da Salon Line. Vamos ver. Salon Line do Projeto Migs. Olha aqui. Shampoo hidra, né? Shampoo e condicionador. Brilho, força. Para cabelos fracos e fragilizados, tá? Pra dar um up no nosso cabelinho. Mais o quê? Ai, meu Deus. Olha que peso. Olha aqui. Da linha SOS da Salon Line. Ativador de cachos. Azeite de oliva. Como vocês estão vendo, meu cabelo é liso, né? Esse aqui eu acho que eu vou fazer sorteio pra vocês. Eu vou pensar direitinho. Ou vou dar pra uma amiga cacheada. Eu vou ver ainda, tá? Bom, deixa eu pôr aqui. Ai, meu Deus. Peraí, voltei. Ah, também. Tô de cachos. Mel e reparação. Ativador de cachos. Olha, gente. Esse aqui. Ai, é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Ó. Recebi também. Olha que gracinha. O meu lisinho da linha Kids, né? Que eles têm uma linha pra crianças. Salada de frutas. É creme pra preencher. Desembaraçante. Para meninos e meninas. Vegano. Desata-noz. Filtro UV. E antifreeze. Tá? Eu já passei no cabelo dos meus filhos. Eles adoraram o cheirinho. E gostaram muito, muito do efeito. Viu? Então. Comprei essa paletinha. Opa. Peraí que tá dando reflexo. Opa. Tá de ponta cabeça. É da Caterine Hill. Essa paleta, ela custa no mercado. É mais ou menos 150. É... A 180. Já vi até por quase 200 reais. Essa paleta aqui. Lá, ela tava em oferta. Lá no stand de vendas da Caterine Hill. Por 99 reais. Né? Lógico que eu comprei, né, gente? Economia. Quem que não gosta? Essa paleta, gente. É hiper pigmentada. Olha aqui. Fazer um swatchzinho aqui no dedo mesmo. Olha aqui, gente. Ó. Que beleza. Me aguardem que logo, logo tem maquiagem com essa paleta aqui. Ah. E comprando essa paleta aí, eu ganhei essa fofura aqui também. Que dá pra carregar na bolsa. Olha. Uma mini paletinha. Com umas cores assim, bem... Vamos dizer, bem coringas, né? Umas cores pro dia a dia. Olha que gracinha. Ó. Que bonitinha. Ah. Esse aqui, eu recebi, né, como embaixadora da Caterine Hill. Da Cepera. Né? Que eu fiquei muito feliz em ser escolhida. Ó. Recebi essa bolsinha térmica muito linda. Que eu já tô usando muito. Recebi... Olha aqui. Opa. Ah. Aqui mesmo. Ó. Recebi duas embalagens, né, de ketchup da Cepera. Uma com o meu nome escrito. Que eu fiquei besta de ver isso. Aqui. Mais quatro pequezinhos desse daqui, ó. Que vem com o chachê... Ah. Chachê. Aqui, ó. Certo? Esse é pra dar pros amigos. Eu já dei dois pra duas amigas, né? E esses dois aqui eu vou dar pra outras amigas. Certo? Bom... Que recebidos foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado.